Saia daqui, o sonho não acabou Não, o sonho não acabou, o sonho sempre vai continuar Só machuque e fere meu coração, me iludiu e não me quer mais Você me traiu, me abandonou Oi, gente! Estou lá de esperar, porque me faz chorar Quero ouvir! Estou lá de esperar, porque me faz sonhar Seja muita tentação, me liga pra dizer Bozinha, anjo! Tira minha roupa e vem Fazer amor comigo nessa hora Eu quero ouvir as vozes de você Me apontou bom, mesmo assim te espero, amor demais Só machuque e fere meu coração, me iludiu e não me quer mais Você me traiu Só quem tá feliz! João, me desce lá no céu! Pra você se apaixonar Eu queria que me perdoasse Sei que fui um homem bem covarde Tinha medo de amar demais Você Quando te traí, foi que eu vi, você é a mulher que sonhei Pra ficar bonito Jorando por você Saia daqui O sonho acabou Eu não consigo me entregar pra você Não caiu no seu jogo Todo amor Todo amor Todo amor que sentia por você Eu me sobe um ódio Me fiz chorar Por muitas noites sem dormir Chorando por você Saia daqui O sonho acabou Eu queria que me perdoasse Sei que fui um homem bem covarde Tinha medo Tinha medo Você Não é amor Meu coração não quer mais suportar Eu sei que demorei pra muito perceber Paguei um alto preço Nini Você Eu me entreguei De corpo e alma Você fez o que fez com a nossa relação Agora não vem ar de um Não Arrependido Com a voz do coração Canta comigo, vem Eu não te quero mais Sofri demais Vou procurar E me entregar A outro amor Que me faça feliz É tudo que eu sempre quis Minha terra querida Cantando juntinho comigo assim A nossa história Um amor de cinema É melhor assim Joga baixinho Quero ouvir vocês E não é amor E não é amor Que me faça feliz Meu coração Meu coração Esse seu jeito Cheio de mentiras Você pensava que ia ser Eu sempre me enganar Cansei pra mim Não dá Cansei pra mim Não dá Não mudo Não tem jeito Não ser romântico É esse o meu defeito Não sou do tipo Que você tanto sonhou Lembrando flores Com poemas de amor Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar No coração Guarda pra mim A nossa história De paixão Meu povo Canta É bom lembrar É bom lembrar Meu travesseiro Não vai perder o sono Com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo Outra vez É bom lembrar É bom lembrar Que você também tem Os seus defeitos Mas mesmo assim te amei Sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Pra você Pra você Batista Lima Não mudo Não mudo Não tem jeito Não ser romântico É esse o meu defeito Não sou do tipo Que você tanto sonhou Nem mando flores Com poemas de amor Eu sei Que agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar No coração Guarda pra mim A nossa história De paixão Quem sabe vem De É bom lembrar Quando deitar jogar Meu travesseiro Não vai perder o sono Com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo Outra vez É bom lembrar Que você também tem Os seus defeitos Mas mesmo assim te amei Sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Você é tudo que eu sempre sonhei Sempre sonhei Você é tudo que eu sempre sonhei Eu sempre sonhei Eu sempre sonhei Batista Lima Ele anotiza o nome dela Capricha, capricha, meu povo apaixonado Bruno Você me jurou Não me esqueça mais Que eu seria o seu amor Bruno Você me fez sonhar Em viver momentos lindos Pra eternizar Bruno De amor você me chamava E eu todo acreditava em você Dá demais, dá demais Porque ficou assim Assim Bruno Eu vou suportar A saudade vai passar Não vou mais me enganar Bruno Eu juro vai pagar Sei que vai encontrar Sei que vai encontrar Alguém Pra te fazer chorar Bruno De amor você me chamava E eu todo acreditava em você O nome da canção é Bruno O nome da canção é Bruno Ele é um amor de cinema O nome da canção é Bruno Bruno Eu não sei aonde está Com quem está agora Com você eu fui tão feliz Ainda sinto tanta falta De quem se esqueceu de mim Sem querer me apaixonei Mas fiquei sozinho Você foi sem dizer adeus Apagando meu sorriso Me deixando triste assim Eu gostava tanto de você Não dá pra suportar essa saudade Se você quiser ainda estou aqui Eu te amo e não pretendo te esquecer Vem, não deixe tudo terminar Não jogue por um sonho tão bonito Não vejo sem você Não posso nem gostar de mim Eu te peço, por favor, diga sim Pelo amor do nosso amor Volta pra mim Sem querer me apaixonei Mas fiquei sozinho Você foi sem dizer adeus Apagando meu sorriso Me deixando triste assim Eu gostava tanto de você Não dá pra suportar essa saudade Se você quiser ainda estou aqui Eu te amo e não pretendo te esquecer Vem, não deixe tudo terminar Não jogue por um sonho tão bonito Eu te peço, por favor, diga sim Pelo amor do nosso amor Volta pra mim Volta pra mim Eu te amo e não sei o que você quiser Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Quero você Meu arvalho da manhã Venha logo me encontrar Vem Vem me tocar Horazinho Me levou ao céu O homem que me levou ao céu Seu amor Eu quero você Teu arvalho da manhã Venha logo me encontrar Vem me tocar Vem anjo azul Meu pedaço de nação Em tuas asas me afagar Faz o seguinte Quem tá apaixonado Joga a mãozinha no céu Mãozinha no céu Vambora cantar Vambora cantar Eita Me leva ao céu O homem que me leva ao céu Seu amor Seu amor Me leva ao céu O homem que me leva ao céu Seu amor Me conquistou Seu jeito de fazer amor As alturas me levou As alturas me levou As alturas me levou As alturas me levou Seu amor Seu amor Seu amor O nome da canção é Vem me amar Estou aqui pensando em ti Vivendo Eu sempre vou guardar Momentos bons Que já vivemos A magia do amor Só vivo por você Eu vou gritar pro mundo Meu povo Solta a voz Vem Amor É forte demais É como a luz do amanhecer Amor Você não me faça sofrer Vem me amar Vem me amar Vem me amar Amor Você não dá mais pra esconder É forte demais É como a luz do amanhecer Amor Você não me faça sofrer Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem Me devolve o paraíso Vem Um amor de cinema Cantando e contando A minha A nossa história Tanto tempo só te esperando Pra tirar de mim essa solidão Você tem o jeito Eu Coração Eu me envolvi Demais Apaixonado estou Amor Entra ao fim E me devolve o paraíso Não me faça Diga que é bom Ficar comigo Vem por favor Fazer de mim outra vez Tua mulher Teu infinito Seguir você Amor e dor Me faz sofrer feliz Mas mesmo assim me diz Que nunca mais irá viver Sem mim Eu amo vocês Eu amo vocês Te amar é tão bom Te amar é tão bom Difícil é viver Sem teu amor Eu era Eu era tão feliz Junto contigo E há sempre Alguma coisa que me faz Nana Lembrar nós dois Despertando em mim No rádio eu escuto Uma canção Uma canção Alguém está dizendo I love you baby Me faz lembrar você Gastando todo o seu mês Só pra me dizer Eu te amo Canta pra mim Meu povo lindo Eu sinto O que? O que? Lindo De ver de modo Teu amor Eu conto E não Te amando Canta pra mim Eu conto Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Te amar é tão bom Te amar é tão bom Te amar é tão bom Liga pra mim Pra te falar Liga pra mim Vai ser tão bom Nós precisamos conversar Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Você é o meu louco pra voltar Lindo, 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 lindo Vamos amor Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Você é o meu louco pra voltar Lindo, lindo, lindo O príncipe do forró Vem depressa por favor Dê uma chance Dê uma chance ao nosso amor Oh, vem, oh, vem Vem depressa por favor Oh, vem, oh, vem, oh, vem Dê uma chance ao nosso amor Marlos Piana Quem gostou faz mais uma chance ao nosso amor Bom demais O anjo me diz Como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está Anjo, talvez Meus olhos sequem ao sol Mais uma noite cai O que fazer Tudo faz lembrar você Um beijo de mel Pra que me deste teu céu Se não podia mais ficar aqui Comigo Te procurei E ao mundo inteiro Meu povo, canta Meu Deus, 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 canta Precisa de votar Que eu estou morrendo Faça um sinal Faça um sinal Seu som acabou Estou te perdendo Te perdendo Um beijo de Deus, canta Pra que me deste teu céu Se não podia mais Se não podia mais ficar aqui Se não podia mais ficar aqui Não é real Se o sonho acabou Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Te perdendo Quando estou em silêncio Ainda recorde Ainda recorde Eu escondei Eu escondei até de meus amigos Pra tirar você de vez O meu coração Ele me partiu Mas nada se compara a ti O que? Não é compara a ti São flores pra meu amor Vem, deixa só te respirar A nada se compara a ti O que? Não é compara a ti Não Se um dia eu voltar na cama Não será ninguém igual a ti Eu me partiu Com o bicho É inevitável Não é por acaso Quando acordo Sentindo os teus beijos E o calor de cada momento Eu fico sozinho Prefiro dar um tempo Se você passa Tudo fica E volta logo o amor da gente Quer me ver chorar Quer me ver chorar Quer depois desafar Vou parar de lamentar meus sentimentos Meus amigos não querem que eu sou pra mais Mas nada se compara a ti Quero ouvir Na palma da mamãe São flores pra meu amor Meus amigos não querem que eu sou pra mais Nada se compara a ti Nada se compara a ti Nada comparado a ti Se um dia eu voltar na cama Não será ninguém igual a ti Mas nada se compara a ti Nada se compara a ti Nada comparado a ti São flores pra meu amor Meus amigos não querem que eu sou pra mais Com a mais Não querem que eu tenho que eu sou pra mais Não será ninguém igual a ti Don't love me, Martins Ele merece! Obrigado, gente, que energia, que energia Sem você eu não teria Vou te dar algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez É tudo Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Aracy, solta a voz! Vem que eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer O nome dela é Valquíria Santo Valquíria Santo É Lili Martins, Belícia Simbora Valquíria Se joga, meu amor Se você eu não teria Se você eu não teria Motiva algum para viver feliz Quantas vezes Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui, sou Seu verdadeiro amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Uh! Uh! É Lili Martins Beleza! Como eu queria que voltasse o tempo Pra vender de novo aqueles momentos Lembro aquela noite no final da rua Sobre o claro da lua A gente se olhou E nasceu ali o fogo do deserto Rolou o clima ao primeiro Amor Aquela magia nos apaixonou A gente se entregou E tudo começou Nossa história de amor Foi amor Foi paixão no coração Foi mais que sentimentos Sei que foi amor Foi amor, amor Amor Foi mais que sentimento Eu sei que foi amor Foi amor Amor Foi amor, amor 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 Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi mais Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais que sentimentos Eu sei que foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Foi amor Que maravilha, turma! Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você mudou tudo Mas ainda vem seu coração Me pedindo pra lutar Mas ainda vem a solidão Que te lembra Foi muito errado sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Toma na mão Toma na mão Toma na mão Toma na mão De mudar o inquilino do seu coração De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Quero ouvir Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu 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 Barreiras! Cátia Silene Eline Martins É nóis Nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos mil fronteiras Por causa desse amor Cátia amor! Lutamos juntos um pelo outro Vejo um lado você no outro lado Quase que te perdi Quase que enlouqueci Por causa desse amor Tempestade de mentiras Queriam ver as nossas brigas Mas nada adiantou A noite A noite eu te olho ao meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço Vejo teu corpo suado Em um sono tão profundo Que nem sei aonde estou Lembrando de nós Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra O nome dela é Cátia Silene Eline Martins Maravilhosa Que linda né gente É tudo Arrasa viu A noite A noite Eu te olho ao meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço Vejo teu corpo suado Em um sono tão profundo Que nem sei aonde estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Cadê o gritão dessa galera? Eita! É muito amor por vocês Barreiras Cátia Silene Lindo de nós Cadê o gritão, gente? Lindo de nós Lindo de nós Você está Eu tava à tolo E por isso Resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Amor É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Desse sonho inventei pra te ouvir Tem pra contar que chorei E a solidão tava doendo Quem tá apaixonado, canta! Eu só queria te dizer Tô bebendo de saudades de você Aê, Lili! Vamos lá, Jorge, cinema! Ê, paixão, gente! É muito bom! Oh, eu só menti pra não sofrer Oh, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudades de você Eu tô morrendo de saudades de você Invadindo o seu coração com os melhores do forró O amor de cinema Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Meu povo lindo! E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você Me diz pra que E você pode ter um tempo pra mim E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te dar uma solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Oi, baby! Oi, amor! Vamos falar de amor, meu amor Amor e paixão Então receba O motor de cinema É pra você É com você Canta, meu irmão! Fiquei só Sem você aqui Tua ausência me sufoca E me faz sentir Uma dor no meu peito Um vazio por dentro Solidão Por bem à noite Não consigo dormir Teu perfume Teu sorriso Vem perto de mim Volte logo, meu bem Atenção, Araci! É pra ti no Brasil do chão! E solta a voz! Vem! Vem perto de mim Vem perto de mim Volte logo, meu bem Que eu te quero aqui Que eu te quero aqui Pra te amar Sempre aqui do meu lado Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Quero teu amor Eu quero ter você Pra nunca te perder Sentir o teu calor Oh, baby! Eu amo amar você Eu te quero, meu bem Explode! Vem pra mim 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 Lindo, Araci! Forte! Eu te amo Eu te amo Eu também te amo Sem teu amor Fica bem perto, vai Fique bem Vem pra mim Por favor Por favor Oh, meu bem Por favor Fique sempre aqui do meu lado Oh, meu amor Oh, meu amor Quero teu amor Sempre mais Bate na palma da mão Na palma da mão Coisa linda, gente Eleni Um amor de cinema Oh, meu amor Sim Coisa linda, turma Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo A beira do mar Diga sim pra mim Case-se-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquê lua de mel Diga sim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Uma alegria, felicidade vem todo Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Meu amor Parabéns, meu povo lindo É muito amor Eline, o amor de cinema Só forró Pra ficar bonito, joga baixinho, quero ouvir vocês Então Na palma da mão Faz o quê? Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vestido branco com buquê lua de mel Diga sim pra mim Ah, sim pra mim Diga sim Eu digo sim sempre pra vocês Eu digo sim sempre pra vocês Me bloqueia bem Ou vou me machucar Ao ver os seus históricos E eu só saber que tem alguém Cuidando aí de ti Que não sou eu Que não sou eu Não queria ter me entregado assim Foi só uma noite, mas eu me envolvi E agora eu me pego assim tão só São mensagens que você não olha não E eu fico sem explicação Você brincou com o meu coração Eu faço o quê? Eu te peço, me bloqueia agora Ouvi dizer que foi só uma noite e não Aracy, canta juntinho comigo Me bloqueia bem Ou vou me machucar Ao ver os seus históricos E eu só saber que tem alguém Cuidando aí de ti Que não sou eu Que não sou eu Chega pra cá, meu amigo Eu não vi Eu te peço, me bloqueia agora Ouvi dizer que foi só uma noite e não Passou de uma ilusão Me bloqueia bem Ou eu vou me machucar Ao ver os seus históricos E eu só saber que tem alguém Cuidando aí de ti Que não sou eu Não sou eu Não sou eu Me bloqueia bem Agora sim Ou eu vou me machucar Ao ver os seus históricos E eu só saber que tem alguém Cuidando aí de ti Que não sou eu Não sou eu Não sou eu Não sou eu Que não sou eu Que nem me machucar Eu não fiz É muito amor É ninguém Como um pouco de cinema Para nascer Amor Sim Não há amor para mim não Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Tu foge Já sabe que Me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Não me alimenta Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Qual as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou Mas não gostou de mim Menino Ei! Me fere e me risca de amor Não sente amor Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Amor, Bicinema Amor Amor Um beijão só Sei que palavras não consertam nada Mas eu acho que é melhor que a gente conversar Afinal, o nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais longe de você Sofrerei bem mais Mas preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e os silêncios me abraçam A minha alegria passou Só as lembranças de amor não passam Um verdadeiro amor Afinal, o nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais longe de você Sofrerei bem mais Mas preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e os silêncios me abraçam A minha alegria passou Só as lembranças de amor não passam Só as lembranças de amor não passam Olha assim Desiste dizer o que acontece com meu sentimento Não passam Não passam Não passam Amor Pra galera apaixonar juntinho Eline Troco o dia e a noite vem Estou sem ninguém E assim circulou E sem ter você, meu bem Aracinha! Aracinha! Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém E te amar mais Hoje espero Meu amor chegar Olha o bracinho no céu Dá no céu, canta Como a luz Um amor tão infinito Viva ao meu redor Como a lua e o sol Lua e o sol Sorriso mais lindo Precisa ao meu redor Como a lua e o sol Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém E te amar mais Hoje espero Meu amor Quem tá apaixonado Solta a voz Chega Como a lua e o sol O amor tão infinito Viva ao meu redor Como a lua e o sol Lua e o sol Sorriso mais lindo Viva ao meu redor Como a lua e o sol Meu amor tá dentro do peito Não esquece jamais Essa dor consome por dentro Não me deixa em paz Você Vou te amar E amar Volta a voz Como a lua Como a lua Viva meu record Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso imagino Viva meu record Eu amo vocês Sorriso mais lindo Precisa meu record Como a lua e o sol Quem tá apaixonado faz barulho Como a lua e o sol Quem tá apaixonado faz barulho Mas a lua e o sol E a lua e o sol Essa história de que só quer ser minha amiga já deu Eu cheguei a jurar por Deus, mas não deu É que tem algo que é muito mais forte Sei que eu preciso parar pra negociar Com amor Por tanto tempo carreguei sua foto desbotada Hoje papel em branco chorava pelos cantos Imaginei que um dia você sentiria saudade de mim E não é que na madrugada a campanha toque e você me acordou Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu a daria flor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu a daria amor Por tanto tempo carreguei sua foto desbotada Hoje papel em branco chorava pelos cantos Imaginei que um dia você sentiria saudade de mim E não é que na madrugada a campanha toque e você me acordou Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu a daria flor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu darei amor Tão íntimos, eu quis tanto esse momento De te dar a mão, o meu coração De ter casamento Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que eu daria amor Despertando o amor Despertando o amor Despertando o amor E ela nem sabe que tem champanhe flamengo Coisa boa, turma! Coisa boa, turma! Nunca imaginei a vida sem ti Nunca que eu pensei que fosse terminar assim Nem eu mesmo eu sei quem sou Depois que você se foi Nunca ter me tido Nunca ter escondido nada Sempre te amei E quando bem necessitava Me entreguei pra você Eu sei Eu sei E quanto menos esperei Você fugiu de mim Como se eu fosse o nada Acabou com a minha vida O silêncio é a minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu de mim Digo que te amei Você nunca acreditou Fiz tudo pra você Foi eu quem sempre te amou Você saiu por perto Assim Nunca mais voltou pra mim Mas você subiu Como se eu fosse o nada Acabou com a minha vida O silêncio é a minha palavra Eu não sei mais quem sou Sem você por perto Meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu de mim Por mais que eu busque em outros corações Por mais que eu tente Eu não quero jamais Você é a minha vida Minha chave do céu Pra eu viver em paz Olha o gritão Olha o gritão Tairone Ô minha amiga Eline Obrigado pelo convite, hein? Sucesso Eita! Quero você Será que você não percebe ao me ver Você passou Do meu lado sei que me olhou Se você Me der uma chance Não vai se arrepender Eu serei Quem você tá no sonho Eu sei Um beijo Um beijo Eu sei Vem logo me beijar Vem ficar comigo Prometo não te magoar Te quero tanto Se casa comigo Vem vamos comemorar Vem me abraçar Me dá seu calor Vem me abraçar Me dá seu calor Vem me abraçar Me dá seu calor Pra sempre vou te amar Vem me abraçar Me dá seu calor Vem me abraçar Me dá seu calor Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Vem me abraçar Hoje eu acordei Hoje eu acordei Com uma decisão Uma alerta pro meu coração Foi vai virar tchau E sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei Cansei Já basta tudo o que eu passei Parei Parei Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor Some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor Some Nem me chame pelo nome Hoje eu acordei Com uma decisão Uma alerta pro meu coração Foi vai virar tchau O sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei 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 Já basta tudo o que eu passei Parei Parei Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor Some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor Some Nem me chame pelo nome Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Não me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor, some Nem me chame pelo nome Mas se for pra brincar, faz um favor, some Nem me chame pelo nome Maravilha! 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 Vamos curtir, dê-me cerveja pra valer, pra outro lugar, vamos ir pra você. Eu vou levar você, quando chegar, vamos curtir, dê-me cerveja pra valer, até madrugada, a gente na rua. Eu e você, fiquem seguras, até madrugada, a gente na rua. Vamos! Eu e você, fiquem seguras, até madrugada, a gente na rua. Vai, 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 vai. Siga Deus ao vivo, o cartão de ciganos apaixonado como sempre. Vamos nessa música nova, rapaz. Ei, José! Essa música que canto é pra você, presta atenção no que eu vou te dizer, com carinho. Você que está saindo pro trabalho, pelas ruas com som do carro ligado, eu te amo. Você sempre me ensinou com jeitinho, o nome de mim fez tudo com carinho, com carinho. Para o povo que escuta essa canção, foi feita pra você de coração. E muito amor. Simbora, rapaz! Vai! Professor, eu quero te agradecer.